Carimbo! Moix meu orai! O Nafuzi, Peperuxa, Bendeira! O Pichão, Gona, Vigê, Nenguela, com o Moix meu orai! Carimbo! Moix meu orai! O Tchungose! O Tchulei, Reale! O Pichão, Gona, 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 Gona! O Pichão, Gona, Gona, Gona! O Nyumbayangu! O Pichão, Gona, Gona, Gona! Carimbo! Moix meu orai! O Tchulei, Reale! O Tchulei, Reale! Marimbo! Kenyá 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 Karemo Pois de maluwa lhe ее connato na haIN Ocum... Boa! Calibu! Mônge já... Ocum... Cuido pro meu dia O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?